Se de noob te envolvente, MHrap novamente Eu sou narutinho, te dou um pau no vale do fim Mano a sakura os olha pra mim, meu sensei é o vero sem ninguém Tá ligado só que é mó ruim, se você quiser cê pode vir Ó, caguei buntinho, sério, eu carrego a gurama em mim E o mal do senin, minha bag tá cheia de gin Eu sou narutinho, ó, reina tua pirando um loirinho Quando eu forro, caguei, eles não sabem meu nome Eu modibligo esse gás, mas não é game, modibligo meu cão Cris sozinho na bad, o terceiro quase me deixou vazou cão Ai, moça e nessa são sete, com o último sete não foi mais balão Desde Manaus e nunca tive juízo, não é causável, e você sabe Só vandalizava o monumento do rocaio Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Pero que eu não tô sozinho, passa a banda na roupa Eu não sou playboy, eu sou favela Eu sou rápido demais, porque eu sou filho dominar Da tribão eu tô certo, mas nunca tô errado Gosto mais essa com noite, do que lá vem do tiraco Porque eu sou narutinho Norei, mas não sou super saiyajin Nós é protagonista desse aninho Duvido se eu tentar ganhar de mim Mas acho que o shimuta é do meu time Sente o rap do narutinho e ozumar Vai fome da sombra, não jude o sucesso O Nude já fala que nós é rochado E o ano de morte nem cê tá de blé Essa haku é kawaii de verdade Pô no ramado, tu ainda é moleque, tu aprende comigo Pega o rio e torra iniciais Que gasta lá no e tirado Outro mulho, eu tô lá ver quem é sagaz Deixa o cagá te impressionar Amassa a placa, desce o kiba, mano E desce a camada O Nude não tem saída, sabe? Ele tá jurado Vai passar na prova, desamente o ninho sem fazer nada Sem dois de game pra rouca, que eu danço até agora nada Esse dia fica se achando, porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser, ouça-se que eu te amasso, mano Porque eu tenho razão engano Chega de ver que é o dinheiro no maré, sem a maldade Nós invoca o Gamabum E se o trevo tem gará, já sabe que perde Já disputa com os urs, cê nega em ninguém Eu tomo seu dinheiro com meu rosa em shuriken Você vai ficar sem, pro próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras que a gente tem um ninja, velho que nós tem Hoje eu tenho respeito, yeah, ninguém me olha assim Eu sinto que tô da aldeia, agora já confia em mim Se eu quiser, eu dou um pau no sasco e meu vale do fim Sabe por quê? Yeah, yeah Eu sou o narutim, yeah, yeah Te dou um pau no vale do fim, yeah, yeah Manda as sakuras, olha pra mim, yeah Meu sensei é o Ero Senin, yeah Tá ligado os ok, morro em, ao Kage Bunshin Sério, eu carrego a Kurami Bim, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou o narutim Ai, não tá pirando loirim, 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 yeah PENHA PENHA PENHA